O vírus não é muito conhecido, mas existe no Brasil desde a década de 50. O que se sabia do maiaro é que ele era transmitido apenas em ambiente silvestre pelo mesmo mosquito transmissor da febre amarela, o hemagógus. No ambiente de mata, um dos principais reservatórios do maiaro é o macaco. A partir da pesquisa feita pela Universidade Federal de Goiás, foi possível saber que o vírus também está presente na cidade e que a transmissão é feita pelo Aedes aegypti. Em nossos pacientes, nos casos que nós identificamos, vários deles também apresentavam infecção com dengue, ou seja, eram pacientes co-infectados com o vírus da dengue. Ora, o vírus da dengue só é transmitido pelo Aedes aegypti. Daí a hipótese de que esta transmissão esteja ocorrendo em ambiente urbano também. O levantamento da UFG faz parte de uma pesquisa realizada entre os anos de 2017 e 2018, onde analisou pacientes de Goiânia. Mais de 400 pacientes que deram entrada no pronto atendimento da rede pública de saúde foram testados. Em mais de 20, o vírus maiaro foi identificado. Graças ao trabalho aqui do Carlos Eduardo, que conseguiu fazer esse trabalho de identificação do vírus. Carlos Eduardo, explica pra gente. Foi um trabalho começado do zero aqui na UFG. Exatamente. A partir dos casos negativos de dengue, zika e chikungunya, que os testes padrão não estavam dando positividade, a gente suspeitou da presença já de um novo vírus circulante que já estava vindo da Amazônia. E a partir daí, então, a gente confirmou o vírus maiaro, desenvolvendo uma tecnologia molecular nova para fazer a detecção em qualquer material de paciente. Dados da Secretaria Estadual de Saúde mostram que o maior número de casos registrados em Goiás foi em 2015, quando 63 pessoas foram diagnosticadas com maiaro. Os índices foram caindo e, este ano, foram registrados até maio dois casos. Os dados coletados na pesquisa da UFG mostram que a maior parte dos infectados não tiveram nenhum contato com a zona rural e que vários pacientes, além do maiaro, também carregavam no corpo o vírus da dengue. Pelos pacientes apresentarem os mesmos sinais e sintomas, naqueles sete dias de manifestação, foi feita essa triagem. E alguns casos que não davam positivo para nenhum, zika, dengue, disse, olha, o que poderia ser? Então, vimos a necessidade do desenvolvimento do diagnóstico laboratorial, então a gente desenvolveu a técnica e começamos a triagem. Os sintomas da doença são parecidos com os da dengue e da chikungunha. Começa com febre, cansaço e depois podem surgir manchas vermelhas pelo corpo, dor de cabeça e nas articulações que podem durar meses. Os dados da pesquisa realizada pela UFG foram passados para a Secretaria de Saúde de Goiânia, que informou por meio de nota que, apesar do Ministério da Saúde não confirmar os casos de maiaro em Goiânia, dados pela UFG, realizou todas as ações necessárias na região onde a pesquisa apontou possíveis casos. O serviço público sozinho não pode dar conta se cada um não tiver também a responsabilidade no controle do vetor, que é o Aedes aegypti. Então nós vamos continuar sofrendo cada dia mais, novos vírus virão. Precisamos muito, ter muita preocupação com o Aedes, é importante para a nossa comunidade e esse retorno para a comunidade a gente precisa estar em alerta o tempo todo.